O presidente Jair Bolsonaro e ministros visitaram a primeira feira brasileira do grafeno em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que exibe produtos e aplicações desse material. Capacetes, peças de carro, tudo desenvolvido no Brasil a partir do grafeno. O grafeno é derivado do carbono, considerado um dos produtos mais leves e resistentes do mundo. Ele é versátil e pode concorrer com outros já existentes. E o melhor, existe em abundância aqui no Brasil. Aqui na primeira feira brasileira de grafeno é possível, inclusive, ver algumas aplicações desse produto. O que se apresenta no comércio para nós, para o mundo, talvez na próxima década, são trilhões de dólares em comércio com esse material. O presidente Jair Bolsonaro e alguns ministros estiveram presentes na abertura da feira. Além do evento, as autoridades visitaram a planta de produção de grafeno da Universidade de Caxias do Sul, a maior da América Latina. A comitiva também visitou os laboratórios para conhecer o processo de produção do material. A estrutura, instalada na UCS, tem capacidade para produzir 500 quilos de grafeno ao ano, com possibilidade de expansão para até 5 mil quilos. Nós temos aqui uma universidade que produz conhecimento, que transforma esse conhecimento em produtos. E isso é o que a gente precisa no Brasil, transformar o conhecimento em nota fiscal, em empregos. E isso é o que a gente precisa no Brasil.